Eu não sou os erros que cometi Consequência de tudo que desisti Como um quadro sem cor, retratando a dor Cada mente como um guia cria o seu próprio senhor Nessa densa escuridão eu vou tentando me encontrar Não há direção correta, tampouco pra onde voltar Em frente indícios de um horizonte crepuscular Passos incertos num labirinto particular A cidade cresce em direção ao céu Seus habitantes mais distantes da realidade Precisas, presas, presas a princípios ilusórios Como se nos aproximasse do sangue da divindade Enquanto o que nos move é o câncer da sociedade Grana vadia, maldita mãe de toda insanidade Pai nosso em nome do ouro, espírito santo do poder Manda quem pode, pobre de quem deve obedecer Cada um carrega sua cruz, independente da honra Cada um busca sua luz, mesmo perdido na sombra A fé tão cega quanto a justiça e a inquisição Procurando paz eu botei fogo em minha alma e erupção Mas, eu não sou os erros que cometi Consequência de tudo que desisti Como um quadro sem cor, retratando a dor Cada mente como um via cria o seu próprio senhor Que Deus perdoe essa confusão mental Que gera o mundo em conflito, na luta pelo capital Por qual caminho buscar o quão alto se pode ir Você ao menos já se permitiu sorrir Vender o amor tão caro assim vale a pena Voar tão alto quanto se condena Falsos iguais ou histórias por trás A única regra inquebrável é retroceder jamais Olho por olho, moeda de troca da maldade Ode ao cinza fúnebre da cidade Diariamente eu luto contra o meu instinto Essa é a pequena imensidão do meu breve infinito Respondo pela emoção, pois a razão não tá comigo Mil perdões ecoam pelo escuro do castigo A cada segundo em direção ao adormecer eterno Percebo que fui o arquiteto do meu próprio inferno Mas, eu não sou os erros que cometi Consequência de tudo que desisti Como um quadro sem cor, retratando a dor Cada mente como um guia cria o seu próprio senhor Eu não sou os erros que cometi Consequência de tudo que desisti Como um quadro sem cor, retratando a dor Cada mente como um guia cria o seu próprio senhor Eu não sou os erros que cometi Consequência de tudo que desisti Como um quadro sem cor, retratando a dor Cada mente como um guia cria o seu próprio senhor